Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundo, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o tema de hoje é interessantíssimo. Demonologia. Pois é, um tema super pesado, mas estamos aí hoje com o Lord A, do Círculo Estrigói. Ele é patriarca da subcultura vampírica. Bem, mas antes de falar com ele, vamos para um rápido intervalo?